E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo Esse vídeo aqui é para ajudar a galera aí que está comprando SDAO e não sabe onde guardar Pessoal, vou estar aqui mostrando como que eu guardo as minhas SDAO, qual carteira eu utilizo E vamos para o vídeo Então pessoal, aqui a carteira que eu vou utilizar é a Thrust Wallet, está aqui ela, vocês podem ver Essa carteira aqui, ela tem a opção de você adicionar as moedas, caso ela já não tenha na playlist dela, tá pessoal? Vamos lá, vou mostrar para vocês como que faz para adicionar moeda SDAO na Thrust Wallet Você entra na sua Thrust Wallet, aí você entrou na sua carteira aqui pessoal, aqui nesse cantinho aqui superior, você clica E você digita o nome da moeda, ó, SDAO Vocês podem ver que já aparece aqui, aí basta eu habilitar aqui e ela já vai me mostrar aqui, ó Na lista de moedas, tá? Mas se por acaso você clicar aqui e não mostrar SDAO O que que vai acontecer? Você clica aqui nesse adicionar para personalizado Você clica aqui E aqui pessoal, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo o contrato, tá? Mas onde eu acho esse contrato? Você sai, você vai lá na sua, no seu browser do computador Pesquisa lá no site coinmarketcap.com Você vem na lupinha aqui, ó Coloca aqui, ó Você clica nessa lupinha E você digita a moeda que você quer adicionar o contrato, pessoal Isso aqui eu estou fazendo SDAO, mas serve para qualquer moeda Qualquer moeda que você quer adicionar lá e você não está conseguindo Um exemplo aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó SHIBA Que é muito, pessoal gosta muito da SHIBA, né? Deixa eu digitar aqui SHIBA Aqui, ó SHIBA INU Vamos entrar aqui na SHIBA INU Olha só, pessoal Como que você adiciona? Ó Você vai aqui procurar, ó Nessa parte aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Contracts Aqui você, basta você copiar, ó Você entrou aqui, ó Em contract Olha só, pessoal Você entrou no contrato da SHIBA INU Na rede da Ethereum Tá Vamos descer aqui, ó Tá aqui o contrato, ó, pessoal Estão vendo? Aí você clica aqui, ó Copia Volta na sua Trust Wallet E aqui, pessoal Você clica em colar Olha só Ela já puxa todos os dados da moeda Tá, pessoal? Aí Você clica em salvar Vou fazer agora aqui, ó Pessoal Vamos fazer aqui da 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 moeda mesmo, né? Que a gente está fazendo Da SDAO Vou fechar aqui, ó Não, não quero da SHIBA SDAO SDAO Coloca aqui SDAO Olha só Já aparece ela aqui Você clica nela Tá Você entrou aqui, ó E aqui, ó Pessoal Já aparece Contrato, ó Se você não quiser copiar aqui Você clica em cima Ó Já vai aparecer Tudo sobre a SDAO Aí você vem Dá uma olhada aqui, ó Aí aqui, pessoal, ó Olha o contrato dela Copia Vem aqui na Trust Wallet Vamos logar Clica aqui É... Vamos digitar aqui, ó SDAO Ó Na minha já tem Porque eu já adicionei Mas aí vocês Clicam aqui, ó Nesse mais Cola o contrato, ó Viu só? Já puxou tudo Daí você clica aqui em salvar E pronto, pessoal Você já adicionou a SDAO Aqui na sua carteira E aí, como que você vai fazer Pra enviar suas SDAO Lá da corretora Ou da PancakeSwap Da onde você estiver comprando Suas SDAO Vamos lá Vamos voltar pro início Pra galera entender aqui Esse vídeo aqui, pessoal Não é pra você que já é o fodão Que já sabe de tudo, não, tá? Esse vídeo aqui é pra ajudar Os meus seguidores Que na maioria das vezes São pessoas que estão começando agora E tem muitas dúvidas E eu sei Porque quando eu comecei Eu tinha essas dúvidas E não tinha vídeo nenhum pra ajudar Foi estudando mesmo Então, pessoal Olha Como eu já adicionei a moeda Já habilitei, ó Ela já aparece aqui Na minha lista de moedas, ó Aí basta você clicar nela Aí você Quer enviar ou você quer receber? Eu quero receber moedas Aqui na minha carteira Então você vem aqui E clica em receber Aqui, pessoal, ó Já tem a opção de você Copiar o endereço Da sua carteira, ó Clica em copiar Copiei Agora Vamos aonde? Vamos na corretora Onde tá Nossas moedas Pra gente enviar Pra gente enviar Pra nossa carteira Você No caso aqui Eu vou utilizar Gate.will Vou clicar aqui Na Gate.will Foi aonde eu comprei Minhas moedas SDAO Aí aqui, pessoal Eu vou aqui Na Gate.will Mas antes, pessoal É bom você Sempre se atentar A tá Verificando O melhor momento De sacar Como ela é da rede Ethereum A rede Ethereum Tem o GUEI Muito alto Né Na maioria Das vezes Ele tá muito alto Ó Uma dica que eu dou É vocês utilizar O site Esse site aqui, ó Pessoal Ó Vou voltar aqui, ó Esse site aqui, ó Da rede Da Ethereum Aqui do GUEI, ó Tá Vou deixar o link Na descrição Pra vocês Estarem acompanhando Olha só O GUEI aqui, ó Tá 88 Tá bom Tá baixo, ó Tá bom pra fazer saque Porque na maioria Das vezes Ele tá muito alto O GUEI Ó Vocês podem ver Que é 88 89, 90 Cara Tem momentos aí Que tá Tá cobrando 30 30 SDAO Pra fazer saque Vamos ver agora Aqui, ó E aí você procura Sacar No momento Que o GUEI Esteja bem baixo Aqui, tá Você fica acompanhando Sempre é na parte Da noite E na parte Da manhã Assim, cedinho Tá No final da noite O GUEI Tá bem baixo Durante o dia O GUEI Tá muito alto Porque tem Muitas negociações Então vamos lá Pessoal Deixar o link Desse Pra você acompanhar O GUEI Aí na descrição Olha aí, ó Já começou a subir Aqui, ó Tá vendo Tá, vamos lá Voltando pro site Aqui, ó Voltei aqui Na gate.wil Agora eu vou Clicar aqui Em carteira Vou esperar A gate.wil Vou esperar Entrar aqui Na minha carteira Ó lá Entrou aqui Na minha carteira Você vai Clicar aqui Em levantar Aqui você vai Digitar o nome Da moeda SDAO SDAO Clico aqui Na SDAO Vou esperar Aqui, pessoal Ó Olha só Já veio aqui Essa Essa Mensagem aqui Pra você Não clicar Em links Desconhecidos Em e-mail Pra não passar Suas informações Clica aqui Em OK Marca aqui A rede Da Ethereum Só usa Essa Vocês podem Ver aqui Que ela Tá cobrando 9.3 SDAO Pra fazer O saque Então tá Baixo Ontem à noite Pessoal Fui tentar Sacar Tava me Cobrando 30 SDAO Você tem Noção Disso Então Agora Aqui Pessoal Em endereço Você cola O endereço Da sua Carteira Lá Que a gente Copiou Aqui Você vai Marcar Quantas Você quer Sacar Eu coloco Aqui Tudo Pessoal Tudo E aqui Embaixo Pessoal Já mostra Aqui O que Eu vou Receber Das minhas 474 Eu vou Receber 465 SDAO E aí Eu clico Aqui Em levantar Tá Aqui Ele Tá Perguntando Se eu Quero 5 pontos Vou Dizer Aqui Obrigado Depois Eu faço Isso Vamos lá Vamos aguardar E aqui Ele vai pedir As palavras Chaves Tá Pessoal Aqui Pessoal Aqui A sequência Pra você Tá Mandando Aqui Essas Palavras Chave Você Sempre Começa Você Cadastra Todas Que É Segurança Aqui Da Gate You Lá No menu Segurança Você Cadastra Todas Essas Informações Tá Então Eu vou Mandar Pro E-mail Vou mandar SMS Vou mandar O top Tá Você tem Que botar Todas Essas Quatro Aqui É Segurança Né Pessoal Você Tem Que Cadastrar Então Vamos Lá Vou Enviar Pro E-mail Clicar Aqui Envie Pro E-mail Você Deixa O Aqui A top Por último Que é O lado Do Google Authentication Vou Enviar O SMS Porque Vocês Podem Ver Pessoal Que ele Tem Um Tempo Enviar Pro SMS Palavra Fundo Aqui Pessoal Essa Palavra Já Chegou Do SMS Vou Só Colar Aqui Essa Palavra Fundo Pessoal Você Cria Lá No Momento Do Seu Cadastro Lá No Menu Segurança É A Senha De Saque Tá Então Você Cadastra Lá Vamos Lá Top Eu Vem Aqui A Top Eu Vou Deixar Por Último Porque Ela Tem Um Tempinho Rápido Para Ser Executada Então Agora Eu Vou No E-mail Vou Colar Aqui Colei E-mail Aí Agora Pessoal É Vou Colocar Logo A Palavra Chave Aqui A Minha Senha Pronto E Por Último O Top Vamos Lá No Top É O Meu Tá Bem Aqui Pessoal Vamos Ver Aqui Aqui O Alt Aí Eu Vou Logar Aqui No Alt Vou Aqui Ó Gate Ponto Eu Que Eu Já Tenho Vou Copiar Tem Que Ser Rápido Esse Daí Porque Ele Aí Pronto Pessoal Vou Clicar Em Levantar Vou Aguardar Aqui Agora Tudo Ok Pessoal Envio Com Sucesso Fiz O Meu Saque Tá Processando Tá Pessoal Vamos Aguardar Aqui Um Pouco É É Como 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 a Da Etéreo Não Tá Na Parte Pessoal Agora São 5 E 50 Da Manhã Aqui No Acre No Resto Do País É 8 Hora Então Já Tá Começando As Negociações Então A Rede Vai Começar A Ficar Congestionada E Aí As Taxas Começam A Subir Se Atente A Isso Tá Pessoal A Rede Da Etéreo Tem Taxas Muito Altas Muito Então Você Tem Que Procurar Os Melhores Momentos Para Estar Fazendo Saque Por Isso Que Eu Deixei O Site Aqui Né Pessoal O Site Da 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 Guê Aqui Para Você Tá Acompanhando Aqui Olha Só Esse Momento Tá Muito Bom Para Você Fazer Saque Tá Muito Baixo 88 Guê Ó Tem Poucas Transações Aqui Acontecendo Então Guê Tá Muito Baixo Então Você Tem Que Aproveitar Esses Momentos Para Fazer Esse Seu Saque Nesses Melhores Momentos Aqui Tá Pessoal Então Você Se Atente A Isso Vamos Voltar Aqui Para O Site Vou Voltar Aqui Tá Processando Né Pessoal Olha Aí Ó Já Saiu Vocês Podem Ver Meu Saldo Aí Ó Já Baixou Né Então O Meu Saque Já Já Está Concluído Aqui Na No Site Da Gate E Vocês Podem Ver Que Eu Não Tenho Mais S Dao Aqui Ó Tá Então Pessoal Agora É Só Aguardar Mesmo O Trâmite Para Cair Lá Na Minha Carteira Vou Entrar Aqui Na Trude Vou Logar E Aqui Pessoal É Vocês Podem Ver Aqui Já Caiu Vou Clicar Aqui Na Minha Moeda Vou Clicar Aqui Para Mostrar O Saldo Olha Aí Pessoal Já Caiu Ó Tá Tá Aí Ó Me 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 Cobrou Aqui A Taxa Da Rede Ó 159 Tá 159 Reais É Assim Mesmo Tá Pessoal É Assim Mesmo Tá É Assim Mesmo Não Fique Espantado Não A rede Da Etéreo É Isso Mesmo É Um Preço Que A gente Tem Que Pagar Por Pela Segurança Da Rede Para Ela Mandar Para Nossa Carteira E Cair Né Então Pessoal Ó Caiu Então As minhas Moedas Já Estão Comigo Tá Não Estão Mais Na Corretora Paguei Esse Preço Pago Sim Pessoal Não É Caro Não Tá Pessoal Porque Essa Moeda Vai Se Valorizar Como Assim Como Qualquer Moeda Pessoal Coloca Na Sua Carteira Não Deixe Na Corretora Porque Imagina A dor De Cabeça Pessoal É Melhor Você Pagar 159 De Taxa E Tá Com Você Ou Você Correu O Risco De Perder As Suas Moedas Deixando Na Corretora Então Pessoal O Vídeo De Hoje É Esse Tá Pessoal Tá Aí Minhas S Dow Caiu Bonitinho Na Carteira Eu Espero Ter Ajudado Vocês Aí Pessoal Um Forte Abraço Qualquer Dúvida Pessoal Pode Perguntar Aí Tá Que Eu Vou Estar Ajudando Vocês A Tirar As Suas